Mad Max, Estrada da Fúria, dirigido, roteirizado por George Miller e um elenco composto por dois protagonistas, né? Um protagonista ali, um coadjuvante de luxo, digamos assim, no caso, o Charlize Theron e o Tom Hardy. Desculpa aí pela pronúncia do nome da queridíssima Charlize Theron. Charlize Theron. Mas antes de falar sobre o filme em si, sobre Mad Max, duas coisinhas. A primeira coisa é que essa resenha só está acontecendo porque você escolheu. Muito bem, então se você me acompanha nas redes sociais e acompanha bem o canal cada vídeo que é lançado, você sabe que eu coloquei pacote de filmes e vocês escolheram o terceiro pacote, né? O pacote 3. E o segundo recado é que, caso você tenha chegado agora, poxa, eu quero ver o que é que esse cara pensou do Mad Max, se inscreve no canal, cara. Aperta no botãozinho vermelho, do lado vai aparecer um sininho e caso você queira receber notificações nas suas caixas de entrada, você aperta o sininho. Show? É isso, agora vamos para a resenha. Incrível como o Mad Max, né, esse, o Mad Max 4, o Estrada da Fúria, para mim já é um clássico. É um clássico não só pela qualidade, mas por tudo que gerou, pelas conversas, né? Ele já tem elementos enraizados na cultura pop. Isso é engraçado. O lance do guitarrista, a própria Furiosa, careca, o braço mecânico, vários outros elementos como o lance dele ter virado preto e branco, o Lovely Day, o Spray, os carros, a religião, o Immortan Joe. Tudo isso entrou muito rapidamente na cultura pop, no imaginário. Eu gosto de falar isso, né? Entrou rapidamente no imaginário da cultura pop. Eu não esperava antes do filme. E depois do filme eu até tive algumas contestações sobre o poder que ele realmente ia ter a longo prazo. E o que se mostra é que Mad Max, a longo prazo, ainda assim é um filme relevante. É um filme muito bacana, muito divertido. Qualquer elogio aqui vai ser um pouquinho de chover numa olhada. O que garante o filme ser interessante enquanto filme, esquecendo todo o redor dele, né, tudo que aconteceu ao redor dele, é esse roteiro dele. O roteiro é simples. É um cara, ele é tirado do seu lugar comum. Um cara que não fala, um cara sem nome. A gente acha que é o Max. De fato é o Max, outra encarnação do Max, enfim. E daí ele é tirado desse lugar comum dele e é colocado numa aventura que leva pra uma segunda camada de aventura que depois leva pra uma terceira camada de aventura, né? Quando a gente encontra a Furiosa, a gente encontra a real protagonista do filme. Ele não é protagonista, ele é um Forrest Gump do filme. Ele tá ali pra que a gente veja as coisas acontecerem. É como se o Max nos levasse para dentro de uma história que tá acontecendo. Aquela história do Immortan Joe, dos War... War... como é o nome? War Boys, né? Do Lovely Day, da própria Furiosa fugindo com as outras meninas e tudo. Tudo aqui dali aconteceria com ou sem a gente. É isso que dá a aparecer. Mas a gente teve a sorte do Max nos levar lá pra aquela situação. E aí ele nos leva e a gente começa a assistir tudo aquilo. A gente começa a entender todo esse universo, que é um universo bem complexo, mas de certa forma divertido de embarcar. Então é um roteiro inteligente. Pode parecer simples. De fato ele é simples em vários momentos, mas ele é inteligente. Ele é o roteiro do vai e volta, é o roteiro que vai, chega lá, não é bem o que a gente queria e volta. Muito utilizado nos anos 80, esse tipo de roteiro. Um pouquinho nos anos 90, né? O clímax, ele é baseado no anticlímax. O clímax, ele é baseado no objetivo que foi traçado e não foi alcançado como se esperava. Um roteiro muito legal e eu acho que é isso, dentre várias outras coisas, que coloca o filme num patamar acima do que deveria ser. Juntando todos os Mad Max, ele empata com o Mad Max 2. E se juntar todos os outros Mad Max, que não seja o 2, não dá um chinelo do Mad Max 4. Outra coisa muito legal do roteiro são os trejeitos, são os minimalismos, são as pequenas coisas, os detalhes. Se tirar o guitarrista, o filme funciona? Funciona. Mas é o minimalismo que torna o filme muito mais potente. Aquele guitarrista saindo fogo e tudo. É galhofa? É, mas faz sentido. Ben Hur fez isso com os tambores, guerras acontecem com pessoas incentivando, guerras antigas, né? Acontece com pessoas incentivando. Se você tirar toda a caricatura do Immortan Joe, o filme funciona? Funciona. Mas só que é legal, é diferente, é um detalhe que teve um pensamento diferente. Como é que a gente vai fazer esse cara, esse rei diferente, um rei no pós-apocalipse, né? No universo pós-apocalipse. Como é que a gente vai pensar esse rei? A gente vai pensar um cara que domina as mulheres, que domina a água, que domina a comida. E que tem um exército pra dominar tudo isso, pra manter tudo isso guardado. E então esse cara cria várias culturas. Isso é muito, de certa forma, real. É atingível. Faz sentido. E esse cara estranho faz mais sentido ainda naquele universo. Então são vários minimalismos, são várias coisinhas bobinhas que fazem o roteiro ser muito, muito interessante. Apesar de simples, mas muito interessante. A própria Furiosa, eu acho o ápice do filme, em todos os sentidos, é brilhante. A Charlize Theron entregou uma personagem maravilhosa. Não só a Charlize Theron, mas também o roteiro entrega uma personagem. A Furiosa é muito bacana. Tem conceito. E sem ela, aí sim, sem ela não temos história. Sem ela sequer, o Max teria sobrevivido. E daí a gente também não teria nem um pouquinho dessa história maravilhosa que a gente teve. E eu gosto da jornada dela. É a vilã que vira herói, mas só que não é bem herói. Ela é herói pra ela mesma. Eu gosto do lance da solidão que ela guarda. É uma personagem forte. Olha o nome dela. Furiosa. Mas ainda assim, a qualquer momento ela pode chorar. Ela pode mostrar outro lado. Vamos lá, ela tem um braço super estiloso, um braço mecânico e tal. E daí quando ela chega no local onde ela achava que teria, né, o que ela teria e o que ela queria, ela não tem, ela se ajoelha e ela se entrega àquela vastidão daquele deserto. Ela se entrega àquele momento, àquela dor, àquela tristeza. Ela está mais uma vez só. Porque por muito tempo ela esteve só e mais uma vez ela está só. Ela não tem o que ela achava que teria. O que foi prometido, o lance da Terra Prometida. Aí são várias metáforas. Chegar ao céu e não sei como é que a gente imagina. Mas enfim, isso é pra outro vídeo. Então isso, tudo, tudo isso envolto numa fotografia maravilhosa. A fotografia desse filme é impecável. O amarelo que nos dá calor, as cores estouradas que também nos dão calor, mas de vez em quando a escuridão vem. E aí a gente fica com um pouco de medo. Por exemplo, na tempestade, o amarelo ganha tons de vermelho. Mas é um vermelho escuro. A câmera fecha. O diafragma, ele se fecha. Pouca luz entra ali. E daí o filme se torna outro tipo de fotografia. A gente vê uma fotografia extremamente clara, estourada. Eu lembro do cinema, do filme, abrir aquele primeiro plano e estourar o meu olho. E depois, quando sai da tempestade, o plano abre de novo e estoura novamente o meu olho. Então, vários planos abertos pra dar a sensação de vazio, de vastidão. E também cores impecáveis. Eu assisti a versão preto e branco e o filme continua excelente. Inclusive, é outro tipo de excelente. Assista. Tenha essa experiência. Eu reassisti em preto e branco pra fazer essa resenha. Tenha essa experiência que vale muito a pena. A direção de George Miller é muito atual. O George Miller é um diretor das antigas. A gente tá vendo alguns diretores das antigas com dificuldade de se adequarem a um modelo novo. Mas a direção, junto com a montagem, cara, é muito atual. Esse lance da velocidade dada durante as cenas de ação é raro nos filmes atualmente. Principalmente em Hollywood. E tem o lance da perca de frame. Ele tira um frame. A cada X frames, ele tira um frame pra que o filme ganhe um tipo de velocidade estranha. Porque aquele cenário é estranho. Então o personagem tá sempre se tremendo, sempre vibrando, sempre correndo de um lado pro outro. A ação, a sensação espacial do filme é perfeita, é brilhante. Você sente que os carros estão indo para um local, sabe? Você sente, você se localiza naquela situação. Quando um carro chega no outro, ele chega mesmo. Não é conveniente ele não chegar porque ele tá atrás. Não, ele chega. É um carro melhor, é um carro com mais combustível, seja lá o que for. Ele vai chegar, ele vai atingir, a gente vai ter uma puta cena de ação. Toda a sequência da tempestade na neve, pra mim já é épica. É épica. Posso estar exagerando, mas eu já acho épico. É por isso que pra Mad Max, Estrada da Fura, tem muita coisa a se falar sobre esse filme ainda. Mas eu vou dar, é, vamos lá rapaz, 4 estrelas e meia. O que é que falta? Eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de Max. É legal a gente ter a Furiosa como protagonista? É. Mas o Tom Hardy ainda pra mim não entrega um Mad Max perfeito. E aí o filme deixa algumas pontas soltas demais. Você pode ter um próximo filme pra responder? Pode. Você pode sequer não responder? Pode. Isso é legal pra gerar conversa? Super legal. Às vezes o filme não me parece autossustentável. Tem algumas respostas que ele poderia dar um pouquinho de mais de pistas. Deixar a gente pensando, mas com mais artifícios. A única coisinha que eu acho ruim do filme. Mas é isso. Deixa aqui seus comentários, me dê a sua opinião sobre esse filme. Eu tenho certeza que você gostou. É muito difícil, mas eu também quero a opinião de quem não gostou desse filme. Por favor, comenta aqui. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Beijo no coração de todos. Até o próximo. Tchau. Tchau.